Olá, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Pessoal, hoje eu tô passando por aqui, ó, com uma receita deliciosa. É um bolo de chocolate. Vou fazer esse bolo aqui pras visitas de hoje. Hoje a tia Rumiuda tem visita. Então, pessoal, aqui no liquidificador eu acrescentei quatro ovos inteiros. Mais meia xícara de óleo de coco. Aqui tem 125 ml. Aí você pode adicionar uma xícara de açúcar ou adoçante. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Uma pitadinha de sal. 40 gramas de chocolate cacau 50%. Equivalente a umas cinco colheres de sopa, tá? E vou colocar aqui também 250 ml de leite de coco. Pode ser água, pode ser leite vegetal de castanha, de amêndoas. Aí você coloca o que você preferir, tá? E aí eu vou colocar aqui e vou bater. Ó, pessoal, já bati. Agora eu vou acrescentar aqui o mix de farinha que eu fiz aqui, ó. Aqui tem uma xícara e meia de farinha de arroz, mais meia xícara de amido de milho, mais duas colheres de sopa de polvilho doce, tá? Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento químico. Aí eu vou voltar aqui e bater aqui, ó. Coloca o seu forno pra peraquecer em 180 graus. Vamos lá. Ó, pessoal, eu peguei essa forma aqui que ela tem... O aro dela é 22 centímetros por 10 de profundidade, né? Aí eu vou despejar toda essa massa aqui. E agora parti o forno pré-aquecido em 180 graus. Amizade linda, enquanto o bolo está assando, vou mostrar pra vocês... A pedido da Yara, do canal Espaço da Vovó Yala. Ela pediu pra que eu mostrasse aqui o suporte do celular. Ó, ele é que nem se fosse um... Você coloca no pescoço, que nem se fosse um colar, ó. Aí tem essa parte aqui, ó. Que aí coloca o celular. Eu vou colocar aqui em mim. Ó, pessoal, aí eu coloquei aqui em mim, ó. Tá vendo? Fica que nem se fosse um colar. Essa parte aqui, ela... Ela se mexe, ajustável. Aí você, ó. Pode, ó. Tá vendo? Ela vai... Ficando do jeito que você quer. É maleável, né? E aí, ó. Você coloca o celular aqui, né? E aí vai conseguir filmar os seus vídeos. Aí você não precisa usar nem as mãos e também nem o tripé, né? Facilita aí, ó. Tá vendo? Ah, eu comprei no Mercado Livre. Eu vou ver o preço aqui e já falo. Então, o preço foi R$27,39, né? Quando você for fazer a sua pesquisa lá no Mercado Livre, né? Se você for comprar por lá. Você coloca lá suporte de celular flexível multiuso para pescoço, ó. Tá? Eu estou acostumando com ele e eu acho que facilita a vida, né? Tudo que for mais prático pra gente fazer nosso trabalho, melhor é, né? E é investimento no canal, né? Tá bom? Ó, pessoal. Já se passaram 40 minutos. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, saiu limpinho. Tá pronto. Aí, pessoal. Como o bolo é pra visita, eu não vou poder cortar, ó. Mas imagina aqui um bolinho fofinho, ó. Pessoal, ó, façam a receita. Depois volte aqui e diga pra mim o que você achou. Vou ficar te esperando. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.